Eu estou falando sobre o meu trabalho de iniciação científica, que tem como título todas as propriedades estruturais e magnéticas de bíblico dopado com óxido de ferro. Partindo da descoberta da supercondutividade, da de 1911, descobriu-se que um material, quando exposto a uma determinada temperatura, ele adquiriria a característica da resistividade elétrica igual a zero, e esse estado nos denominamos de estado supercondutor. E um dos efeitos que ele apresenta é o efeito masner, onde todo o seu interior repele campo magnético. Nós podemos classificar o material supercondutor como tipo 1 ou tipo 2. No tipo 1, o material apresenta somente o estado masner, dependendo da temperatura e o campo aplicado, e o tipo 2 apresenta um estado masner e um estado misto, também dependendo da temperatura e o campo aplicado. No estado misto, há algumas presentações de campo magnético no interior do material, e isso aumenta de forma gradativa com o campo aplicado até que o estado supercondutor se cesse. Uma das teorias que tenta explicar a origem da supercondutividade é a teoria BCS, que se fazia num sistema chamado Pard Cooper, onde esse sistema consiste em um elétron que deforma uma rede cristalina, e um outro elétron se apropria dessa deformação para baixar o seu nível de energia. E isso, na perspectiva macroscópica, gera a condutividade. Dentre algumas classes de supercondutores, nós podemos destacar os JTCs, que são supercondutores de ADC. Basicamente, são supercondutores do tipo 2. E entre eles, nós podemos destacar o IBACO, entre o bar e o cobre oxigênio, que é um material com simetria biotorrômbica, e a sua supercondutividade se dá principalmente pelos planos de cobre e oxigênio, tendo uma isotropia muito forte, favorecida pelo eixo X e eixo Y, e sendo um material com uma TC próxima de 93 Kelvin. Na literatura, existem diversos trabalhos recentes sobre a dopagem de rai de cis com diversos elementos para aprimorar ou avaliar propriedades e certas características dos materiais. Por isso, nós resolvemos utilizar o IBACO dopado com óxido de ferro comercial. Logo, nossos objetivos foram sintetizar o IBACO dopado com óxido de ferro, verificar se o tamanho médio de partícula pode influenciar no modo da TC e caracterizar as propriedades magnéticas e elétricas das amostras. Bom, o processo de síntese adotado foi o método de reação do estado sólido, onde os três reagentes óxido de nitro, carbonato de bário e óxido de cobre nas razões atômicas 1, 2 e 3 foram macerados, depois sofreram uma calcinação. A 930 graus Celsius por 10 horas e com uma razão de graus Celsius por minuto de subida e descida a 1,5. Depois, esse pó resultante foi dividido em três parcelas iguais e foi adicionado óxido de ferro com a razão atômica de ferro 0,0, 0,01 e 0,2 respectiva a cada pó. Depois, subentemos esse pó à conformação em pastilhas a 1 tonelada por centímetro quadrado e essas pastilhas sofreram uma segunda calcinação das mesmas condições interiores, de 930 graus Celsius por 10 horas e com subida e descida, na razão de graus Celsius por minuto, a 1,5. As técnicas experimentais utilizadas foram a difuração de RAV-X aliado ao refinamento Hitchfield, medidas magnéticas em função do campo, também chamadas de M versus H, realizadas em 2 e 100 Kelvin, e medidas magnéticas em função da temperatura, ou M versus T. Hitchfield, nós utilizamos a ZFC, Zero Field Cooling, com campo magnético aplicado a 100 hostes. Para quem não sabe, no ZFC eu resfrio a minha amostra até o limite sem aplicar nenhum campo e começo a medir a magnetização aplicando o campo durante o aquecimento. Como resultado, nós conseguimos a fase desejada, no caso, o IBACO com grupo espacial PMMM e com a simetria otorrúmbica. O resultado do difrateograma está organizado nesse gráfico. Esse valor de S localizado nos cantos superiores à esquerda, ele representa o conf de digno, o refinamento e o difrateograma, ele é comparado ao resultado presente na literatura. E quão mais próximo de 1, melhor esse refinamento é. Pode-se observar que esse valor não chegou tão próximo de 1, e uma justificativa para isso é que o terceiro pico, da esquerda para a direita, não foi identificado. Nós não conseguimos identificar esse tipo de pico e nós achamos que uma das causas para esse pico aparecer é alguma fase escúria, algum tipo de contaminação ou qualquer coisa do tipo. Pelo menos já conseguimos concluir que esse pico não é formado a partir do ferro adicionado. Falando agora do resultado do cálculo de tamanho médio e articulado, nós utilizamos duas equações, equação de Scher e Wilson-Hall, sendo a equação de Scher uma constante de Scher, λ sendo o comprimento de onda da radiação utilizada na Rx, β o comprimento de meia altura, e o cosseno θ, sendo θ o ângulo dos maiores picos observados no DRx. Bom, o β precisa de um valor padronizado e essa padronização é obtida através das duas equações localizadas abaixo. O resultado da equação de Wilson-Hall está organizado no gráfico ao lado, o qual foi obtido através de reglação linear e o meu e é o meu coeficiente angular da reta. Vale ressaltar que esse e é a minha microdeformulação e se esse valor se aproxima muito de zero, sendo o valor desprezível, eu posso considerar a equação de Wilson-Hall idêntica à equação de Scher. O resultado do refinamento e o resultado da equação de Scher e Wilson-Hall estão organizados na tabela. Pode-se perceber que houve uma ligeira expansão do volume da selenitária. A equação de Scher e Wilson-Hall tiveram resultados praticamente idênticos. E houve uma grande diminuição do tamanho médio de partícula e esse valor aí de 1.000% está em porcentagem, então quer dizer que ele foi um valor muito baixo e o módulo das T6 não tiveram praticamente nenhuma alteração e mais tarde eu vou explicar como ele é obtido o resultado da curva ZFC. que a minha amostra pura ainda não chegou no estado supercondutor, mas existe uma certa interação devido aos planos de cobre e a amostra com 0.02 ferro tem uma maior interação interação com o campo magnético devido à propriedade já intrínseca do ferro. O resultado de M versus T comprova o resultado obtido na M versus H, pois à medida que eu aumento a quantidade de ferro eu tenho uma malinização mais positiva e isso quer dizer que o meu material tem menos parcelas supercondutoras no caso a minha TCL obtida foi obtida através do instante de maior decrescimento das três curvas que está para ver melhor na inserção. Agora as conclusões. O ibaco dopado com óxido de ferro foi sintetizado através da reação da rota de síntese adotada. A dopagem do óxido de ferro influencia diretamente na diminuição do tamanho médio de partículas e as testes dessa amostra mostraram que o dopante não proporcionou uma alteração significativa em seus valores. As nossas perspectivas agora são realizar medidas de resistividade elétrica, analisar a densidade de correntes críticas e, principalmente, verificar a influência agora de nanopartículas de óxido de ferro, com diferentes morfologias e tamanhos de propriedades elétricas do ibaco. Bom, eu gostaria de agradecer ao CBPF por toda a ajuda, todo o amparo, agradecer a minha instituição, a Universidade Federal de Janeiro e ao CNPq pelo investimento e por toda a ajuda durante esse ano.